Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma garrafa para decoração e hoje eu vou estar usando a tinta spray. Eu vou estar usando uma garrafa, vou estar usando essa tinta dourada da Tec Bond, tinta spray. Vou estar usando para finalizar, esse aqui é da São José, esse aqui também, essa citinha aqui da São José. Vou usar também, para colocar essa citinha, a cola universal Tec Bond. Se você não tiver, pode estar usando também a de silicone da Tec Bond, tá bom? Então vamos começar? Tá, você poderia estar usando, pode estar fazendo assim, eu coloquei uma luva, tá? Porque se eu fosse colocar o meu dedo aqui, para não estar sujando. Mas eu tinha um funil, eu achei melhor colocar essa garrafa aqui no funil, certo? Então, para começar, você vai pegar a tinta, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Testa antes, assim, no papel, para ver como que a tinta está. Deixa mais ou menos, eu coloco assim, mais ou menos, um palmo, ó, tá? De distância. E para usar essa tinta, é bom em um lugar bem arejado, tá? Para, 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 para! Já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva e ativa o sininho. Então, vamos fazer assim, mais ou menos, um palmo de distância. Dá para ver bem? Faz assim, ó. E vai girando a garrafa. Essa aqui é bem rapidinho. Aí você vai fazer isso em toda a garrafa, ó. Vai esperar mais ou menos 10 minutinhos, já está seco. 10 a 15 minutinhos, já está seco. Aí você volta e vai dar o que? A segunda demão de tinta, tá? Para ela ficar bem dourada. Pode ver, ó. A primeira demão já cobriu bem. Aí eu vou esperar mais ou menos 10, 15 minutinhos. A gente vem com a segunda demão, tá? Como eu falei, ela é bem rapidinha. E para a gente poder estar voltando para decorar a garrafa. Ó. Aqui ela já está toda pronta. Eu já dei a segunda demão de tinta, tá? Vou fazer para vocês que é bem rapidinho. Então, se você dá a segunda, vai cobrir bem. Ela fica mais dourada. Aí você dá uma olhada na segunda demão. Se você não gostou e você fala, eu quero mais dourada. A da terceira, então. Porque ela é bem rapidinha para secar, tá? E agora nós vamos fazer a decoração. Para a decoração, como eu tinha mostrado, Eu usei essa fita aqui, ó. Da São José. Eu coloquei assim um pouquinho só da Tec Bond na ponta. Coloquei aqui na pontinha da garrafa. E fui enrolando. Até chegar aqui em cima e fechei de novo com a Tec Bond. Com a cola, tá? Que é a cola universal que eu estou usando. Agora, aqui no... Nesse gargalo, o que a gente pode estar fazendo? Eu tenho aqui essa fita. Ó, essa fita dourada, é prata, né? Aí você dá um zonozinho, porque como é a... Ela é aberta aqui, ó. Para não cair. Corta aqui. Ó, só assim ela já está bonita, né? Já serve para decorar. Olha, pode vir também com essa aqui, ó. Também prata. Olha que linda, que fica chique, ó. Ó, se você vai decorar para casamento, Você pode estar colocando aqui a fita, essa renda. Aqui, você pode estar colocando uma pérola. Fica muito bonito também esse aqui para casamento. Então, você teria... Ficaria assim, ó. Vou aqui. E você vê onde você coloca. Nessa aqui, eu coloquei uma fita crepe. Passei o spray aqui e aqui. Aqui tinha a fita crepe, tirei e coloquei essas duas fitinhas. Espero que você tenha gostado. E ainda dá tempo de você, se for para o Natal, finalizar e enfeitar a sua mesa, que é rapidinho para secar. Tá bom? Até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, se inscrevam no meu canal. Deixem aqui o seu comentário. Não esqueçam de ativar o sininho para quando tiver novos vídeos. E enchem de like. Me sigam no Instagram e no Facebook. Aqui? Aqui? Aqui é onde? Onde que esse link vai ficar, meu amor de Deus? Já se inscreveu no seu... Opa, no seu canal não, né? O meu canal não é no seu. Desse jeito, ninguém vai se inscrever no meu canal. Se inscreve no seu. É porque olha que pega a garrafa. Ah, tá. O que é ser simpático? É sorrindo? Ah, eu vou te falar. Tá sabendo a novidade? Ah, não? Eu vou te contar. Eu lancei um curso online para iniciantes no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais. Até lá!